Área do levantamento. Para que que serve esta ferramenta? Você foi a campo e quer pegar e fazer o cálculo da área de determinado local, vou falar assim, ainda a campo. Por exemplo, conversando com o seu cliente, ele teve essa dúvida, mas eu queria saber da área daquele local onde eu vou construir determinado empreendimento ou coisa assim. Você pode pegar de calculada a campo na O da área. Perceba isso, pode prestar mais serviços para o seu cliente. Então vamos lá, vamos ver como que se calcula a área. Eu vou vir daqui, vou sair do topo sub, melhor dizendo, eu já estava aqui em área do levantamento. Vou enquadrar daqui, enquadrei a área, o que é que eu vou fazer agora? Agora, vou selecionar no começo, eu quero vir daqui, por exemplo, no primeiro ponto, né? Da área que eu quero levantar. Com a tecnologia IMU, ó, armazenei o primeiro ponto. Agora eu vou pegar e vou pegar um segundo ponto, eu tenho um piquete que eu coloquei aqui e vou pegar um segundo ponto aqui. Ó, curte o que que ele está fazendo? Ele criou uma linha ali entre os dois pontos. Nesta aula eu não vou me sacanear daqui da pessoa. No seu dia-a-dia pode ser uma área imensa, com centenas de pontos. Aqui como é somente uma aula, ó, peguei um terceiro ponto, ele já criou uma área, né? Se eu quiser posso pegar um quarto ponto, e ó, o que que vai acontecer? Peguei um quarto ponto, ele criou um polígono, e agora o que é que nós vamos fazer? Calque, ele deu a área do levantamento, o perímetro também, veja que é interessante.